Você já se perguntou o que a vida está te ensinando nesse momento? Diversas vezes você deve reclamar que as coisas não estão dando certo pra você, que os seus projetos não avançam e que nada pra você funciona. Mas o que a vida está dizendo pra você nesse momento? O que ela está dizendo, o que ela está contando que você não quer ouvir? A vida toda, ela é planejada pra que a gente evolua. Só que muitas vezes somos ignorantes e esquecemos de olhar a nossa volta e principalmente de ouvir a nossa voz interna. Existe uma história fantástica de um concurso de rosas, onde um coronel aposentado ganhava ano pós ano. A sua rosa era sempre a mais bonita e as pessoas ficavam questionando como ele conseguia isso. Um dia, ao final do concurso, seguiram esse coronel até a sua fazenda e descobriram que lá, um senhor, um velho jardineiro cuidava de tudo. As pessoas curiosas foram até ele e ele contou que, enquanto muitos jardineiros deixavam todos os botões e depois escolhiam a rosa mais bonita, ele escolhia sim o botão mais forte, cortava todos os outros para que a roseira destinasse a energia apenas para uma rosa. E essa se transformava na rosa mais bonita e, por isso, o coronel conseguia ganhar o concurso todos os anos. O jardineiro também disse que ele é que escolhia a rosa mais bonita antes mesmo dela nascer. O que a gente pode aprender com essa história? O que será na nossa vida que nós precisamos cortar, deixar de fazer e se transformar? O que será que é velho que eu preciso transformar em novo? A tua vida fala com você o tempo todo. Às vezes você reclama que Deus não fala com você, mas Ele fala sim, através da sua própria história. E você sabe exatamente quais são os botões que você precisa cortar nesse momento, destinar a sua energia para o sucesso que está esperando você. Se esse vídeo fez bem para você, compartilhe. Essas palavras podem fazer bem a tantas pessoas. E se você desejar, inscreva-se no nosso canal, assim você pode receber sempre as nossas novidades.